Hoje melhor do que ontem, devo nada pra ninguém Vamos ali só de rolê, foca no que te faz bem Olha como eu tô cheio de ouro, tô pisando fofo, dominando o jogo E essa é minha rotina de vida, levantar só pra vencer Reconheço o preço do pódio, é o endereço que eu quero ter Interessa ou a ponto de ser decidido demais pra você entender Esse temido e o perigo não me faz tremer, mas gosto do gosto gostoso de te ver gemer Linda demais pra ser um personagem, retoca a maquiagem Que hoje tem sacanagem, vamos subir na laje Que nós faz o nosso baile, que nós faz o nosso baile Sobe que vai ficar até mais tarde, que o amanhecer é nossa miragem Hoje melhor do que ontem, devo nada pra ninguém Vamos ali só de rolê, foca no que te faz bem Olha como eu tô cheio de ouro, tô pisando fofo, dominando o jogo Se ele esfumou, nós vamos além Isso não é filme, mas nós tá de Balmain Se ela ligou hoje eu sei que tem Brota na house e vem neném Nós nós da madruga de novo, de giro nesse mundo louco Eu que sempre fui fiel no pouco, hoje tem muito no banco Ela vive brincando com fogo, se tiver problema eu resolvo Ela é linda de cabelo solto, e eu que dou o toque da Lambo Hoje melhor do que ontem, devo nada pra ninguém Vamos ali só de rolê, foca no que te faz bem Olha como eu tô cheio de ouro, tô pisando fofo, dominando o jogo Yeah, yeah, yeah